Nesse primeiro ano com o regulamento de pontos corridos pós pandemia, a primeira fase de pontos corridos e aí 16 avançam para os play-offs. E golaço! Gol! Henrique! Mas a pintura foi do Levi que fez fila! Pegou a bola, o primeiro veio, grande jogada, veio o segundo, e aí tocou para o Henrique que só deu um tapa para o fundo do gol! Gol! O Corinthians abre o marcador, o Corinthians faz 1x0! Henrique assina, assina que o gol é seu! Corinthians 1x0, que pintura Marcelo Rodrigues! Pintura, pintura e a gente... Está elogiando ali o Davis, falando que isso é o que falta para o futebol brasileiro. Olha o chute para o gol no cantinho, golaço! Daniel! Gol! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque! Essa ele botou com a mão, cara. Ele deu um tapa na bola e ela foi no cantinho, no único espaço que tinha! Daniel, número 13, empato clássico! Olha o pivô, o pivô segurou, atrasou, ele foi lá. Olha o cantinho, só tinha ali. Fundo do gol! O Joinville empata o jogo, está tudo igual. Um para o Corinthians, um para o Joinville e o Marcelo Rodrigues, Daniel assina. Assina que o gol é seu! Bela jogada do Joinville também. Aí, ó, Daniel japonês, bate para o gol! É isso! É isso! É o Daniel japonês, que golaço! Que noite do futsal, meus amigos! É só pintura, um palaço no trigo! Daniel japonês, é do Jeque, é da seleção brasileira. É futsal raiz, é ela puxando para o meio, soltando o canudo. Golaço do Joinville! Daniel japonês, assina! Assina que o gol é seu! Canabarro. Libera a jogada para o Alain. Volta na cabeça do goleiro linha. É o Levy. A movimentação no fundo do Davis. É jogada de paciência! Defendeu o Willian no rebote! Chuta para o gol lá dentro! Gol! Do Corinthians! Canabarro! Como essa bola entrou, eu só vou saber no replay. Porque era muito, muito difícil de entrar pelo ângulo do Canabarro. De novo para você! Está de brincadeira! Bateu no Willian! Bateu no Willian e entrou! O Corinthians empata o jogo! Deixa tudo igual no clássico Canabarro! Assina que o gol é seu! Dois a dois, Marcelo! Ele foi muito inteligente porque ele bateu essa bola de primeira. Essa bola não veio tão bem, não estava afeição para a batida não.